Música Não, e a gente já tá com 19 inscritos Ou seja, falta uma pessoa pra se inscrever Pra gente completar 20 inscritos 20 inscritos Então, não, mas sim doerô É, deixa eu contar pra vocês Um negócio que subiu esse vídeo Então, ó Assim, eu fui viajar pra Olimpia Não, pra Olimpia não, pra São José de O Preto Aí eu fui no parque de Olimpia Tá bom Aí eu fui e tal, tal Aí acabei de chegar de viagem Agora eu cheguei de viagem E assim, como eu cheguei de viagem Eu peguei o parque de rodar o carro E eu vi um bicho assim, né Um animal, um bicho, um inseto, sei lá Aí tava assim Aí eu falei Esse animal é bem grande pro tamanho dele Porque ele era, ele era bem grande pro tamanho dele Pra maioria deles não é do tamanho que ele é E eu acho que, eu dei uma pesquisa na internet agora E ele é, alguma coisa, é o nome dele E africana Não, eu vou contar por enquanto o que que é Aí eu peguei e falei Sabe, por que eu não pego isso pra mim Aí eu falei Ah, vou pegar pra mim Aí do tempo que eu peguei, assim Ele pra mim Coloquei ali na caixa E tô alimentando ele Faz... Eu achei ele bem ali na frente de casa Ele tava assim no parante E galera Esse bicho é enorme pro tamanho dele Por favor É... Assim Nossa Sei que meu pai tava dormindo Então Eu vou mostrar ele pra vocês O que eu ia ver O mistério Tanto, tanto Não, mas nem cheguei no meu quarto não Só pra vocês Olhem só Eu derrubei A câmera De tão Trouxa Que eu tô Vem Mano Ele tá meio que fugindo Aí Eu vou mostrar ele pra vocês Tirar E vou passar o vídeo pra mim arrumar ele Joia Então Deixa o like aí Se inscreve E comenta nos comentários Se você gostou dele Se você odiou E ele Vai ser o nosso beijinho aqui do canal Aí Deixa aí nos comentários Se você quer que ele Continue Ou quer que eu solte ele Pra vida dele Que triste Ó Cês vão dar Uma olhadinha nele Deu pra ver? Eu chego mais perto aqui Ó Ó Ó Eita porra Eita porra Eita porra E eu vou Pausar Nossa mano Eu vou pausar o vídeo Voltei Não Ó Desenviu a cara É minha Não Não Ó então Agora O mistério Tão misterioso E Que nem eu tava falando Agora que eu pusei o vídeo Pra arrumar a câmera É Assim Tipo Ó Como é que eu posso dizer Cês que é ele no canal Que ele entra Bem dizendo no canal É Deixa aí nos comentários E Tipo assim Me segue Lá no facebook Que vai tá aparecendo meu facebook Aqui ó Bem aqui Dá pra ver aqui Ó o facebook Ó o facebook Ó o facebook Então Aqui Ele escutou Se não Então Meu facebook tá aparecendo aqui Agora Descobelo E Então Comenta aí nos comentários Se você quer ele aqui no canal Se quer que eu solte ele Pra natureza Pra floresta Pra tudo Aí eu faço o vídeo soltando ele Ou se não Vocês querem que ele fique Brincando Comemorando E vamos ver nosso amiguinho Eu deixei ele nessa Eu coloquei alguns tomates Tomates Que come Ele é bem giro Galera Esse é nada mais Nada menos Que o nosso Animalzinho Olha ele aí É um caracol galera Caracol Eu acho que tá meio ruim Vou pegar tijão Vou pegar aqui na minha cama Tijão Olha Nossa Olha aí Acho que agora pegou bastante Olha os tomates que eu coloquei por ele Vou ver se não dá Vou tentar catar ele aqui Ele gruda nesse bagulho Que difícil Eu vou arrumar o tipeque Pera aí Daí dá pra vocês verem melhor Agora ele se escondeu Porque quando Tipo assim Quando alguém Cuida Então galera Quando toca nele Tenta mexer nele Ele se esconde nessa Nessa casinha dele aqui Nessa casca E ele é bem lento Porque Na verdade eu acho que é uma Lesma Se ele é isso Bem não sei Mas é caracol Olha a casa Olha os enfeitos Olha como a natureza Olha esse negócio Olha essa marca O mais legal Que é que parece Sei lá eu Né Nossa Tem espaço para mim Olá Nesse canal Não posso entrar Eu posso entrar Nesse canal Oi 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 Legal né Então eu só fiz esse vídeo Para mostrar para vocês Olha lá Olha lá Olha lá Olha o olhinho dele Ele está perguntando Galera Lógico que não Né Acho que ele não está falando Que você Ou você está ficando Doidaço Da cabeça Mas então galera Comenta aí Por favor Se você quer que ele fique Não fique Permaneção Onde ele está Na natureza É que ele apareceu Aqui em casa Olha o olhinho E está se mexendo O outro Amém Do olho dele Olha o bichinho ali Olha o bichinho Olha o bichinho Querendo ver Eu vou mostrar O bichinho Para vocês Olha o bichinho aqui O bichinho Querendo invadir O canal Aqui Olha o bichinho Olha o bichinho Aqui galera Olá Wesley Tem espaço No seu canal Para mim também Se um caracol Pode ir Um bicho Normal Pode ir Né Pode galera Não Mas É só o caracol Que foi convidado Por mim Você não Bichinho Será que isso aí Sai 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 Ó o bichinho aqui Ele vai subir Na minha cama Ele vai envenenar Minha cama Quando é que um bicho Desce envenena Meu Deus do céu Ali Ali no chão Ali ó Vou ligar o flash Para vocês verem Cadê o bichinho Aqui ó Ó Deixa a câmera Focar nele Eu tô Eu tô acompanhando O bichinho aqui Mas eu nem sei Onde tá meu caracol Ah Ele saiu Ó galera Ó Com o flash Ainda tá melhor Pra vocês verem Só dá uma olhada Nesse bicho lindo Olha o olhão dele Olá Olá Meu olho é tão grande Assim Meu olho não é grande Não Uau 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 Eu vou matar essa câmera Eu não gosto Que me filme Ela gosta sim Vai aparecer no canal Tem que gostar Né mano Ó Ó Ó Ó Bem legal né galera Então é isso galera Eu vou ficando Com o vídeo Só mais uma olhadinha Dá tchau pra galera Caracol